Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu quero fazer um bolo de... um bolo Red Velvet, né? Então eu já pesei todos os meus ingredientes aqui, vou estar falando pra vocês aqui a medida e o que eu vou usar, tá? Nesse bolo, tá? Então já separei tudo aqui, pesei tudo certinho, tá? Então eu vou estar aqui passando os ingredientes e depois eu vou estar preparando a receita aí no vídeo, tá ok? Então vamos lá, tá? Eu vou precisar de três ovos, tá? Três ovos grandes, tá? Três ovos grandes. Eu tenho aqui 120 de manteiga, tá? 120 gramas de manteiga eu pesei, tá ok? Aí eu tenho aqui o açúcar também, tá? O açúcar aqui eu coloquei 250 gramas, 250 gramas de açúcar, tá? A farinha, tá? 300 gramas de farinha e 15 gramas de cacau em pó, tá? Esse cacau em pó meu é escuro, tá? Porque ele é 70%, ok? E eu tenho o leite também, tá? O leite aqui eu fiz tipo um buttermilk, né? Que eu usei aqui 240 de leite com meio limão, tá gente? Eu coloquei meio limão aqui, mexi e deixei descansar, ó. Ele deu uma talhada, tá? Vou usar esse aqui, tá? Vou usar meio limão, tá? Com corante vermelho eu vou usar esse corante aqui pra pipoca, né? O pessoal usa muito pra pipoca, maçã do amor, né? Eu vou usar esse em pó, tá? Ah, mas eu não tenho em pó, né? Bom, eu só uso em pó. Se você quiser usar em gel, você usa aí. É que eu gosto mais desse aqui, tá? Então eu nunca fiz em gel, não sei como que é, tá? Então eu vou precisar de bicarbonato, meia colherzinha de chá de bicarbonato, fermento, tá? E essência de baunilha se você quiser colocar, opcional, tá ok? Então eu vou bater os ingredientes aqui, vou preparar a massa e vou estar mostrando aí pra vocês. Tá ok? Então os ingredientes são esses, tá? 120 de manteiga, 300 de farinha, 15 de cacau em pó, tá? 240 de leite com meio limão, tá ok? 3 ovos, tá? 250 gramas de açúcar, tá? Uma colher de fermento em pó, meia colherzinha de chá de bicarbonato, tá? O corante também, tá? E o limão, tá? Na verdade você pode usar vinagre, tá? Se você quiser. Eu vou usar a outra metade do limão, que como eu coloquei aqui, né? Pra você fazer o buttermilk, tá ok? Então eu vou estar usando a outra metadinha, tá ok, gente? Então vamos lá pra preparar o bolo aqui. Desculpa, eu vou preparar o bolo pra vocês, tá? Gente, aqui eu vou quebrar os ovos, tá? E vou bater os ovos com a manteiga. Primeiro eu vou colocar o açúcar, tá? E vou bater. Tá ok? A manteiga tem que estar mole, tá, gente? Agora, gente, eu vou colocar os ovos, tá? Como aqui tá frio, tá? Os ovos, eles estão... Ó, a manteiga, ela vai... Ela vai ficar assim, né, gente? Agora aí no Brasil, pra quem tá vendo do Brasil... Tá quente, né? Então ela vai ficar mais mole, né? Então aqui como tá frio, tá? A manteiga vai ficar assim mesmo, tá? Aí você mistura e você vai acrescentando os ovos, tá? Um a um. Daí, ó... Tá? E vai batendo, tá, gente? Então eu vou colocar o outro. Vou bater também. Aí você vai acrescentar um pouco de essência de baunilha, tá? É opcional, tá, gente? Uma colher aí, mais ou menos, tá? E vai bater essa mistura aqui. Agora, gente, depois que vocês bateram aqui, né? Até ela ficar assim, ó. Tá vendo? Aí você vai colocando aos poucos, tá? A farinha com cacau. Tá? E um pouco do buttermilk, né? Você vai intercalando, tá? E vai misturando. Tá? É só até misturar, tá, gente? Não é pra bater demais, não, tá? Coloca. Tá? Tô misturando assim, porque a farinha fica voando, tá, gente? Ó. 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 Assim já dá até pra fazer um bolo de chocolate, gente. Amanteigado, né? Só não colocar o corante vermelho daí. Tá? Aí, coloca o resto, tá? E mistura aí, gente. E mistura aí, gente. Ó. Tchau, tchau. E tá pronto. Aí agora vamos colocar o fermento, tá? Vou pegar a colher ali pra mexer. Daí, gente, agora vocês vão colocar uma colher de fermento, tá? Ó. Uma colher de fermento, tá? Mistura bem. Até agregar esse fermento aqui, ó, tá vendo? Mistura ela bem aqui, tá? Depois que você misturar ela aqui bem, ó, ela misturou bem já, né? Você vai vir com a... com bicarbonato, tá? Meia colherinha de chá aí de bicarbonato. Tá, gente? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E o corante, tá, gente? Você vai pegar o corante aí. Vou usar essa colher aqui do... Nessa colher do coisa aqui, eu vou abrir o corante aqui. Esse corante aqui é duro porque ele mancha, né? Onde ele pega. Eu vou colocar o corante aqui, tá? Colocar uma quantidade assim, ó. Acho que tá bom. Tá? E vou espremer o limão aqui, tá, gente? E vou misturar, ó. Ó a reação que vai dar. Tá vendo? Tá vendo, gente, ó? Ela vai dar essa reação aí. Tá? O chocolate que você vai colocar aqui, ele serve pra... Pra dar cor à sua massa, tá? Por isso que coloca o chocolate, tá? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí ele vai dar uma reação na massa aí, tá? Na massa não, no bicarbonato. Ó. Tá? Aí ela vai ficando vermelhinha, tá bom? E você mexe ela bem pra misturar, tá? Ó. Aí eu vou pegar a forma lá e já venho, tá, gente? Eu vou passar desmoldante aqui nessa forma que eu tenho, ó. Tá? Você pode estar usando aí a forma que você tiver, tá? Tem problema não. Então, como eu tenho essa aqui, eu nunca sei esse tipo de bolo aqui, só bolo de cenoura, né? Eu quero testar pra ver como é que fica, tá? Então, eu vou estar passando aí bastante desmoldante, tá? Vou colocar minha massa aqui, que meu forno já tá gritando ali, gente. Ok? Vamos ver como é que vai ficar aqui nessa, nessa forma. Tá? Aí eu vou levar por 180 graus, né? Por 35 minutos, tá? Aí você vê o seu forno aí. O bom é que fica um cheirinho gostoso aqui de chocolate, gente. Né? Porque como foi chocolate na massa, aí ela fica com aquele aroma de chocolate, tá? 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 Faz um tempinho que eu não faço essa massa aqui. Aí eu vim testar. Que é bom também que dá pra você fazer aí no Natal. Ela fica muito bonita, né? Essa massa aqui. Tá? Ok? Olha. Aí você dá uma ajeitadinha nela aqui, né, gente? Pra ela ficar toda distribuída, tá? Aí eu vou levar no forno. Pra poder assar, tá? Se não tiver pronto, eu venho mostrar pra vocês. Gente, o bolo ficou pronto. Tô tirando aqui do forno, ó. Olha como que ele ficou. Dá pra vocês verem? Tá? Aí eu vou esperar ele esfriar. Ó. Fofinho, tá vendo? Ó. Aí eu vou esperar ele esfriar pra tá desenformando aqui pra vocês, tá? Ó. Tá vendo? Ok? Gente, eu vou desenformar agora o bolo pra vocês, tá? Perdi o áudio do vídeo aqui, então eu tô narrando aqui em cima. Tá? Daí eu vou desenformar ele agora, que ele ainda tá meio quente ainda. Porque se ele esfriar totalmente, talvez ele grude, né? Na forma, né? Fiquei com medo, né? Pensei, aí eu já vou desenformar já. Então, como eu não tenho uma... É... Uma travessa grande, né? Eu desenformei aqui no cake border, né? Que é de papelão, né? Que eu uso aqui da Wilton, né? Então, eu desenformei ele aqui pra ver como que ia ficar. Ficou meio querendo grudar ali, aí eu peguei ele no fim, no fundo dele ali, peguei dando uma batidinha até ele soltar, né? Achei, ah, quebrou, né? Quando eu tirei, né? Aí eu fui ver... Aí ele não quebrou, gente. Ó o jeito que ele ficou. Ficou bem bonito, né? Ó. Ficou limpinha a forma. Tá? Essa forma dá pra fazer esse bolo também, fica bom. O nome dessa forma, gente, eu não sei se tem no Brasil, ela se chama Nordic Wear, né? É a decoração, tá? Aqui eu paguei bem caro nela aqui. Eu acho que no Brasil também ela é cara, porque é uma marca estrangeira, né? Mas ela é bem boa e ela é bem pesada, gente. Parece que ela é de ferro, sabe? Mas esse tipo de forma, ela é muito boa, tá? Recomendo ela. Tanto pra fazer pudim também, eu já fiz pudim, né? Pudim gelado também, né? Que só vai na geladeira, ela desgruda bem, sabe? Ela não gruda. Olha como que ficou, gente. Vocês gostaram? Tá vendo? Então, não dá pra mim fazer nenhuma calda de brigadeiro nem nada, porque como meus filhos vão comer, né? Se eu colocar brigadeiro, eles não comem, né? Porque é muito doce. E de cream cheese também eu não vou fazer, né? Porque ele vai ficar fora da geladeira, né? É um bolo que fica fora da geladeira, não dentro da geladeira, né? Por causa que a massa contém manteiga, né? Se você estiver fazendo aí com óleo também, aí dá pra você colocar na geladeira, tá, gente? E esse foi o resultado do bolinho, tá? Ele ficou assim, tá? Olha, ficou bem fofinho, né? Se você quiser fazer um brigadeiro branco, né? Um cream cheese pra fazer cobertura, colocar ali dentro, ó. É bom pra vender também, né? Ele fica bem bonito, tá, gente? Olha ele como que ficou. Tá bem fofinho, tá? E essa massa é muito gostosa, tá? Então, o vídeo foi esse, tá, gente? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e aproveita, dá pra vocês fazerem, dá tempo pra fazer pro Natal, gente, tá? E até o próximo vídeo. Tchau pra vocês!